Hey, censuradas! O tema de hoje tá incrível! Eu recebi alguns pedidos pra trazer filmes lésbicos de época, o que eu particularmente amo, então decidi trazer logo 5 opções pra vocês. Tá bom ou quer mais? Porque se quiser mais, é só me pedir aqui nos comentários que eu trago a parte 2, combinado? Agora vamos às dicas! Eu busquei fazer uma lista em ordem cronológica do ano em que cada filme se passa, assim fica mais fácil pra vocês escolherem se quer assistir a uma história que se passa a mais tempo atrás ou a menos. Então vamos lá! Começando por um filme que ocorre em 1632. Ele se chama The Girl King, ou A Jovem Rainha, e conta a história de Cristina, que foi criada como príncipe desde cedo e coroada Rainha da Suécia aos seus 6 anos. Este longo está disponível nos streams Look e Netmovies. Em seguida temos The Favorite, ou A Favorita. Ambientado na Inglaterra do início do século XVIII, ele mostra a briga entre duas primas, uma duquesa e uma criada, pela atenção da Rainha Ana. Você pode assisti-lo no Telecinplay ou então no stream NetNow. Lembrando que eu tô falando aqui bem resumidamente de cada filme, porque eu já falei com muitos detalhes deles em outros vídeos aqui no canal, tá? Então se você quiser saber mais, é só pesquisar aqui nos meus vídeos que você vai descobrir. Agora avançando para o fim do século XVIII na França, temos Portrait de la Jeune Fianfue, ou em português, Retrato de uma Jovem em Chamas. Ele também está na Telecinplay e no stream NetNow. Na trama, uma pintora é contratada para fazer o retrato de uma jovem, para que ela possa se casar, só que ela não pode saber disso, né? A garota que vai se casar, porque ela não quer de jeito nenhum. E, para fazer esse retrato às escondidas, essa pintora precisa passar bastante tempo com a jovem para ela poder decorar os seus traços. Só que essa proximidade toda vai criando uma intimidade inesperada entre elas, e as coisas ficam bem intensas. A próxima dica é uma estreia desse ano, que se chama... Espera. Antes eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago três vídeos por semana, assim como esse que você está vendo, sem falta, tá? Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. São muitas dicas LGBTs e de viagem que eu tenho certeza que você vai adorar. Então já corre, já se inscreve no canal e já ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Bom, mas voltando ao assunto, a próxima dica é uma estreia desse ano, que se chama Ammonite, ou Ammonite, como muita gente conhece. Ele se passa na década de 1840 na Inglaterra e acompanha um romance intenso que surge entre a caçadora de fósseis Mary Ann e uma jovem que é esposa do seu novo patrão. Para fechar com chave de ouro, temos mais uma super estreia de 2020. Desta vez, ambientada em meados do século XIX, em algum lugar ao longo da fronteira americana. Neste filme, presenciamos dois casais vizinhos, enfrentando dificuldades de isolamento e rodeados por uma esplêndida e desafiadora paisagem. O título desse longa é The World to Come. E aí, censuradas, o que vocês acharam das dicas de hoje? Bom, se gostou, não esquece de deixar o seu like, hein? Ah, aproveita que você está aqui e clique nesse botão escrito Seja Membro para descobrir o que acontece, ok? Eu já adianto que envolve vários benefícios exclusivos para você. Bom, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e te espero lá no Instagram. Tchau, tchau, tchau.